Hoje eu vim falar sobre esse tipo de sacanagem que fazem e mostrar como é fácil identificar esse tipo de fraude. Na verdade não é exatamente uma fraude, mas as fraudes também trabalham nesse mesmo esquema. Esse esquema aqui é só um jeito que não respeita o consumidor, um jeito de divulgação canibal, que faz com que a nossa internet seja poluída, porque tem uma enxurrada de informação, uma enxurrada de lixo, e esses caras não se preocupam com o ambiente que a gente navega e tal. Eu vi aqui uma notícia, que é essa da Anvisa proibindo a moringa oleífera. Tá escrito aqui sem acento e tal, mas ela é oleífera. E aí eu consumo essa planta e eu me interesso pelo assunto, eu acabei vindo aqui. E esse produto, essa planta, que é essa aqui, ela é vendida em cápsulas concentradas também. E aí, por isso, aqueles caras que vendem os potes dessa planta e tal, desse pozinho de cápsula, eles acabam anunciando toda vez que eles encontram alguma coisa falando do assunto. Ela foi proibida, por enquanto, pela Anvisa. E aí rola aqui os comentários com discussões. Será que é legal? Será que não é? Algumas pessoas contra, outras a favor e tal. E aí, o que chama, o que me chamou a atenção, são esses spans aqui. Que aí, esse aqui, ele fala, a gente instalei um aparelhinho aqui em casa, gostaria de recomendar. Ele afasta todas essas pragas. Mosquitos, moscas, ratos, baratas e todos os insetos, inclusive esse carrapato. Valeu muito a pena, pois sou alérgica a mosquitos e o aparelho caiu como uma luva pra mim. Quem se interessar, aqui está o link pra conhecer o aparelho. Para abrir é só copiar e colar no navegador. Aí tá lá, aparelho0pragas.life Bom, a primeira coisa é que isso tá claro que é um spam, né? Isso aí foi automatizado, inclusive, pra cair aqui. Não foi uma pessoa que foi lá e colou. E se é uma pessoa que vai e cola, ela tá fazendo tudo errado. Porque ela não escreve de uma forma natural e fica evidente que isso é um espanzeiro fazendo isso. Tanto é que, imediatamente, essa Rafaela Bastos postou isso aqui, né? Nesse perfil. Essa Rose Nascimento escreveu outro textinho padrãozinho aqui, com o mesmo endereço. Aí a Rafaela Bastos postou de novo. Parece até a mesma pessoa, né? Postou de novo, dizendo que instalou três e tal. E o texto é meio padrão. Você pode ver que faz 21 horas, 21 horas, 21 horas. É tudo a mesma pessoa, tudo o mesmo anúncio. Aí um cara aqui fala que é golpe. Não é exatamente um golpe, né? Mas tudo bem. Aí esse aqui, ó, que fala que não é golpe, ele foi escrito por alguém. Que aí ele fala o nome da pessoa. Então ele cita o nome da pessoa aqui, diz que não é golpe. Diz que comprou cinco desse. Só que, em seguida, esse Luciano Paixão, você vê que ele também é o espanzeiro. De novo a Rose aqui, ó. Escreve de novo o mesmo textinho. De novo a Rafaela Bastos põe o mesmo textinho. E é como se estivesse conversando com a Rose. De novo a Rose com o mesmo textinho. 20 horas, 20 horas, tudo 20 horas, ó. 20 horas. De novo a Rafaela escreve. De novo a Rafaela escreve. De novo. De novo. De novo. E aí o Luciano Paixão escreve novamente o mesmo textinho que ele tinha colocado antes. Dessa vez ele não cita o nome de ninguém. E aí esse Luiz Santos escreve novamente o texto e é o mesmo texto, idêntico. Desse outro. A única diferença é que aqui ele põe casa toda sem os mosquitos e aqui a noite toda com os mosquitos. Então, agora de novo a Rose e Nascimento. De novo o Luciano Paixão com o mesmo texto. E essa coisa é muito evidente e é um padrãozinho. Sempre que as pessoas, sempre que esses filhos da mãe colocam algum comentário em algum lugar, num blog, principalmente nesses veículos de grande acesso, né? Sempre que você percebe esse tipo de padrão, não é aquele lá, esse aqui. Quando o cara põe endereço de alguma coisa, pô, pensa. Ninguém, que seja alguma pessoa que está ali para querer ajudar. Primeiro que ele não está falando sobre o assunto, mas é que nesse caso o modelo não bate aqui. Mas tem alguns casos que o produto que os caras estão oferecendo é exatamente o produto que fala o blog. Então, logo, logo, provavelmente alguém aparece aqui oferecendo a tal do comprimido das cápsulas da moringa oleífera. E por que que acontece isso? Porque os caras usam robôs que fazem isso. Então, sempre que você perceber esse tipo de padrão, desconfie. Comprar num site desse, eu não sei se eles são golpistas. Pode ser que eles só sejam espanzeiros. Mas comprar num site desse é sempre complicado. E mesmo na Americanas ou Submarino, que eles agora não vendem só o que eles mesmos entregam, né? Você precisa ter atenção quando você está comprando esse tipo de coisa. No caso deles, é um pouco mais garantido porque você pode reclamar com eles, porque você está comprando por intermédio deles, né? É como comprar no Mercado Livre e usar as garantias deles, desde que você faça tudo direitinho, como o Mercado Livre recomenda. Mas esse aqui é um caso fácil e eu costumo dizer que eu gosto desse tipo de cara que faz esse tipo de spam, que faz esse tipo de enganação, porque eles não resistem. Eles acham que esse texto deles aqui é sedutor e que vai funcionar, que vai parecer que realmente é uma pessoa que escreve esse tipo de texto aqui. Mas pensa, alguém, você guarda o link do site que vende um produto que você gosta para recomendar para as pessoas? Você escreve um texto tão grande como esse aqui, com todos os detalhes, recursos do produto e tudo mais para poder oferecer para alguém? Não, né? Isso não é natural. Então, para as pessoas que são otárias a ponto de comprar produtos desses, que nesse caso aqui, esse tipo de produto eu acho que nem funciona, mas produto que é estranho como esse, que é milagroso, Para as pessoas que são otárias a ponto de comprar esse tipo de coisa, eu acho que elas não conseguem perceber mesmo essa diferença. Mas para as pessoas que só estão distraídas, isso é legal saber que é importante prestar atenção nesses detalhes. E esses caras trabalham com o mesmo padrão. Olha, a Rafaela Bastos aqui, de novo, com o mesmo textinho aqui. E agora uma Carolina Figueiredo e tal. Eles têm o mesmo padrãozinho. Ninguém fica buzinando o negócio. Se eu vou e coloco aqui alguma coisa, por exemplo, eu falo, ah, no site tal eu vi alguma coisa, é só isso. Eu não vou ficar informando, informando, informando. E a outra pessoa aqui, ah, o site que eu comprei foi esse mesmo que você disse. E põe o endereço de novo. Isso aí é spam. E vamos tentar combater isso um pouquinho, gente. E vamos tentar combater isso um pouquinho, gente.